Olá amigo do canal, José Santo de Palmas. Pessoal, vamos estar fazendo aqui a retirada desses coqueiros aqui, porque tem muito coco seca e tem pessoas, tem plantas embaixo que acabam quebrando as coisas, caindo em cima de gente, então está tirando esses P.I., beleza? Chegou aí no canal, não é inscrito? Se inscreva, deixa seu like aí. Nós também temos o patrocínio da Ferpank pelo site www.ferpank.com.br Você entra no site para comprar aí ferramentas, EPIs, tudo que a gente usa aqui, a gente compra lá na Ferpank, tá bom? E também não siga lá no Instagram e no Facebook, eu vou estar indo lá fazer a poda aí, a retirada, e você vai acompanhar aí, beleza? Só lembrando, use os seus EPIs aí, se caso você for fazer o serviço, se não, contraste o profissional, se você é equipe de Palmas, está com Tins, liga lá 845-0035, chama no Zap, nós vamos aí fazer o sabendo para você. Nós vamos estar subindo lá agora, vamos tirar esses dois pés aqui, ó, esse e esse. Você vai acompanhar, eu vou estar subindo lá para você ver como é que é o nosso trabalho aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your soul But still not able to get its body I've been drinking Only what the hell I've been drinking Tchau, tchau. 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 Tchau.